Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Vamos a um vídeo especial para os pedagogos, os amantes da educação, os estudantes dos cursos de licenciatura. Hoje nós iremos falar, como de costume, toda sexta-feira, um vídeo voltado à educação. Nós vamos falar hoje de história da educação. É legal? É muito legal estudar a história da educação. Vamos fazer alguns vídeos da história da educação para ajudar você aí, se gostar. Coloque aqui abaixo, né, de onde é que você estuda, qual é o curso que você estuda, se é pedagogia, qual é a universidade, qual é a fase que você está. Pode sugerir de algum vídeo entrar em contato com a gente. Vou deixar aqui abaixo na descrição todos aí os acessos que você pode encontrar um pouquinho mais do nosso material. Dá aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Bom, galera, vamos falar da história da educação. E para falar da história da educação, temos que recorrer, sim, a um pouquinho dos conceitos da história. A história, ela vai estudar o que, Marcelo? Ela vai estudar as memórias, né, do passado. Então, a ação do homem aí, envolvendo um pouquinho da geografia no espaço, né, e no decorrer do tempo, quando aconteceram essa ação, eles começam, claro, a ser retratadas através das memórias, né, e a história da educação também vai retratar um pouquinho na parte introdutória. E toda essa história do surgimento do homem, primeiro, né, como um ser nômade, quando ele não tinha ali um modo de produção que a gente chama, né, um modo ali mais primitivo, quando ele era nômade, não fixava, até depois com a evolução do homem, né, no modelo asiático aí com os gregos, romanos, as escolas surgindo, tudo isso, até os dias atuais. Vamos começar? Bom, primeiro a gente vai dividir a história em dois grandes momentos. Você chama de pré-história e a história. O que divide isso, pra você anotar aí, é a questão da escrita, tá? Então, antes da escrita, aonde pudesse registrar, era chamado pré-história, né, uma pré-história. Se a história trabalha esses relatos, né, desses acontecimentos, então, momento histórico é a partir, então, dessa escrita. E aí a gente vai, né, entender um pouquinho que nessa história nós temos algumas datas marcantes, um decorrer, então, a pré-história, ela vai até quando? Até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, começa ali a invenção da escrita, aí começa a Idade Antiga da História. E toda essa Idade Antiga, ela vai decorrer mais ou menos o primeiro período até 476. Esse é o ano, 476, que é quando? É a queda do Império Romano no Ocidente. Então, essa é uma data importante, que aí depois chega a Idade Média, a famosa Idade Média. E a Idade Média, ela vai decorrer até quando? Até 1453, quando nós temos a tomada, né, de Constantinopla ali pelos turcos. O Império Otomano começa a expandir, então, ali vai a Idade Média. Então, todo esse período ali da Idade Antiga, o final da Idade Antiga, até, né, o momento mais recente, a gente chama isso também de Era Cristã, né? O Cristianismo tudo surgindo e as pessoas usando muito, né, a religião também como forma de educação. A religião, ela começa a participar mais ativamente aí no processo dos colonizadores e, consequentemente, também participando, né, da formação da educação, uma formação cristã que se estende também à formação aí como cidadãos, né, das populações dos mais variados povos pelo mundo. Claro, isso falando dos povos que têm forte essa religião, né, cristã, o cristianismo marcante. Depois disso, nós temos a Idade Moderna, que ela vai de 1453 até 1789, que é ali o início da Revolução Francesa. E aí, quando tem isso, após a Revolução Francesa, nós chegamos na Idade Contemporânea, que é até os dias atuais. Então, todo esse processo histórico, ele vai, né, no decorrer aí, dividindo esse momento da pré-história. Agora, a gente vai dividir a pré-história primeiro, que a gente chama de Paleolítico, né, Paleo é antigo, é conhecido como a Era da Pedra Lascada, que ela vai, então, lá, né, dos momentos mais antigos, até mais ou menos 120 mil anos antes de Cristo. Então, os homens, eles viviam, né, claro, talhando ali, mas é o surgimento ali dessa Era da Pedra Lascada, da espécie Homo Sapiens. Então, a característica da humanidade, nesse momento, ele fazia o quê? Ele vivia em pequenos grupos, ele era nômade, né, e ele era extrator da natureza, ele retirava, ele não tinha o hábito de plantar, né, de criar animais. Ele ia migrando, ia caçando, ia coletando ali as espécies. Então, esse é o momento da pré-história chamado Paleolítico, Paleo antigo. Então, Neolítico, Neo é novo, então é o momento já chamado da Petra Polida. Então, o homem, ele começa a viver agora um pouquinho mais de forma sedentar, ele começa a fixar, ele começa ali, ver que dava para ter uma pequena produção, digamos assim, né. Então, ele tem essa mudança da vida sedentária, dessa mudança da vida nômade, para começar a viver já mais fixa, né, mais de forma fixada aí com as comunidades. E aí chega a famosa Idade dos Metais, que é 3 mil anos antes de Cristo, que é o quê? Começa a praticar a mineração e também, né, produzir as suas ferramentas. E aí, então, a gente chama o surgimento das grandes civilizações. E aí começam a aparecer o quê? As classes sociais, a formação do Estado. Aí começa a mudar desse modelo, esse modo de vida primitivo, para um modo de vida asiático. Então, a criação do Estado, uma divisão social do trabalho, um aumento da produção, porque começa agora a produzir, né, principalmente o alimento. E aí nós temos aí os grandes registros escritos. E aí, essa história começa a ser contada aí de verdade. E a história, como eu falei, a Idade Antiga, né, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada um desse processo. Bom, passado todo esse processo histórico para você, eu vou falar da história da educação, tá? Então, o fato que se relaciona à história da educação, a gente tem que entender, está relacionado diretamente, primeiro, às orientações filosóficas. Por isso, grande participação aí na educação, né, dos gregos. A questão depois religiosa, as questões sociais e políticas. Então, quando eu falo da história da educação, eu estou relacionando esses fatores, né? A questão educativa está relacionada à filosofia, à questão social, à questão religiosa, à questão política. Então, no decorrer do tempo, a gente vai entendendo, né, toda essa dinâmica. E aí você pode perguntar, Poxa, Marcelo, por que eu tenho que estudar a história da educação? Primeiro, eu tenho que ter o objetivo, né, e o principal objetivo é poder explicar a mudança. As mudanças, quando ocorreram, porque sem a história, sem esses relatos da história, eu não consigo falar as mudanças e por que mudaram. Porque existem as questões filosóficas, sociais, religiosas e políticas que acabaram, sim, provocando mudanças no sistema educativo no decorrer da história. Então, é muito importante. Um outro fator importante é a gente pensar como todo indivíduo, no seu contexto social, ele é capaz, né, de promover essas mudanças. E essas mudanças históricas vão refletir na educação. Compreender também as identidades múltiplas, cada comunidade, cada sociedade, no seu tempo, no seu espaço, influenciou diretamente para a contribuição da evolução e do surgimento da educação. Então, isso também é muito interessante a gente perceber. E também, claro, a gente poder ver a origem, né, por que a gente estudou, por exemplo, no decorrer do tempo, educação moral e cívica. Por que a gente estudou o SPB? Eu estudei preparação para o trabalho. Eu estudei matérias aí que, com certeza, você que está estudando agora, você nem imagina que a gente estudou. Mas, no decorrer da história, algumas matérias foram colocadas. Sociologia e filosofia começam a ganhar força de uma forma aqui no Brasil mais recente. Então, para a gente perceber toda essa evolução e através da história da educação. Bom, era isso por hoje o nosso episódio introdutório da história da educação, né? Fixamos mais na questão da história, da evolução, da pré-história, né? Das fases da história, contribuição e objetivo de estudar história da educação. O próximo episódio, sim, eu acho que vai contribuir muito mais com vocês, que nós falaremos aí já da educação grega. E aí vamos falar aí, por exemplo, da pedagogia. Sabe o que significa pedagogia? Então, nós falaremos sobre isso e falaremos da contribuição de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e toda a parte da filosofia grega para a educação nos dias atuais. E teremos, olha o spoiler que eu vou te dar, teremos uma música no nosso próximo episódio que eu fiz, falando um pouquinho sobre a história da educação. Vejo você até lá. Se gostou, não esqueça, like, se inscreva e comente aqui. Eu quero saber de onde é que você é. Beijão e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus